Imagino ela bem servida Depois vem a sobremesa Ela deitada sobre a mesa Pronta pra ser devorada Novamente devorada E eu a venho como o único A para devorá-la Novamente devorá-la Ah, moleque! E aí, pessoal? Bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez Vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos E esse é um vídeo importante Por quê? Porque eu entrei numa fase muito importante agora Da construção do motorhome mais barato do Brasil Quando eu falo motorhome mais barato do Brasil Eu tô falando da construção em micro-ônibus Por quê? Porque existe, claro, motorhome em Fusca Em Fiat Uno E Combi Que são muito bem feitos Mas apesar disso Então cabe pouca coisa ali O que acaba a construção saindo mais barata Em micro-ônibus não tem pra ninguém Esse vai ser o motorhome mais barato do Brasil Não é não, quilombus? Não é não, adulto? A fase que a gente tá iniciando agora A gente que eu falo Sou eu mesmo É a fase que eu vou falar daqui a pouco Primeiro eu vou pedir pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Dá aquela força aí pra gente terá pelo menos um mil inscrito Um milhão Beleza? Deixa o seu joinha aí que é muito bacana Deixa um comentário aí Ver o que você tá achando Por exemplo Olha que ideia bacana Tá eu e o lá do canal quilombus Eu vou deixar aqui o link do canal dele Tomara que eu me lembre, viu? O link do canal do quilombus Aqui do Adalto A gente tá disputando Quem vai fazer o motorhome mais barato do Brasil E é claro que eu vou ganhar, né, Adalto? Vou ganhar Você sabe que eu vou, né? Você tá nessa só mesmo pra zoeira, né? Bom, vê lá o vídeo dele O motorhome dele tá ficando muito bacana, né? Muito top mesmo Então, óbvio que não vai ser o mais barato, né? Mas, de qualquer forma, dá uma olhada no canal dele lá Volta aqui nesse aqui Vê como é que tá ficando aqui E dê sua opinião Vê quem vai ganhar isso aí Tá valendo duas caixas de cerveja Cerveja não, caramba Suco Suco Entendeu? Suco Então é isso aí Eu vou mostrar então pra vocês O que que eu vou fazer hoje Vou terminar uma fase muito importante Deixa eu ir com a câmera ali Olha Aqui, ó Ficou faltando essa parte ali Olha, tá vendo? Ali é meu sonzinho Que eu tô ouvindo um rockzinho Que ninguém é de ferro, né? Olha ali Ficou faltando aquela parte ali Essa partezinha aqui Que é pequena E a porta Fazer o forro da porta ali Aqui tem um Uma partezinha aqui também Que eu vou ter que Colocar uma ripinha daquela Mas é coisa simples Então é o seguinte É o que tá faltando Eu vou fazer Eu comprei ontem Aquela Olha a minha água Que eu trouxe Tá ali esquentando Ainda bem que eu tô filmando aqui Pra vocês Essa chapa ali É o que eu vou terminar de fazer Deixa eu guardar a minha Água Ali Esquentando Depois Vamos tomar água quente Então é o seguinte Hoje eu vou terminar essa parte Vou mostrar aqui pra você Terminando essa parte E assim que eu terminar Aí o próximo passo Já vai ser Fazer aqui o teto Sabe Que já tá comprado O material pra fazer isso Eu terminando de fazer ali O motorhome tá quase pronto Aí é claro né Aí colocar um fogãozinho aqui Uma pia Uma geladeira ali Que já ganhamos Uma geladeira Ei lasqueira E quem quiser Dar uma força pro canal Dar aquele apoio Moral aí pro canal Quem quiser Apoiar o canal De vez em quando Vou deixar passando aqui Um O número do Pix Ou da conta aqui Pra você Se quiser dar uma Contribuiçãozinha ali Beleza Fechou? Então segue aí o vídeo Vamos lá Devorada Novamente devorada E eu a vi como o único A tua devorada Novamente devorada A vinheta exibindo As suas circunferências Extravagantes Exuberantes Sua beleza exótica E o capricho dos deuses Escutida pela natureza Caprichosamente Editada pelo tempo Na medida certa Pra atender os meus anseios E fazer inveja Em deuses De outras grandezas E ela nos sedenta Com seu corpo implorando Invocando os meus desejos Mas os sanos Perturbados E palmo Nobre e secado Seu brinquedo Tão sonhado Seu brinquedo Desejado Aguardando o seu senhor O seu certo Seu mentor Seu desejo Tão sonhado Vai ser realizado Com sorriso Meio falso Me ativa a imaginação Oh Arrigou Sua sensação Lá vem ela Exumbindo As suas circunferências Extravagantes Exuberantes Sua beleza exótica Incapulco dos deuses Escutida Alguns momentos depois Chegar muito perto Para não estressar ele Aqui Aqui o muro é longe Tem que levar ele Até Até as árvores Lambazinho Que tá subindo na árvore Tá abertando É No dia seguinte Pela natureza Caprichosamente Editada Pelo tempo A medida certa Pra atender Os meus anseios E fazer inveja Em deuses De outras grandezas Oh 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 Oi pessoal, olá, beleza? Bom, você tá vendo na sequência aí do vídeo, mas hoje já é um outro dia, tanto é que eu tô com um uniforme diferente, né? Então pessoal, é isso aí, lembra que eu falei, né? A gente ia terminar essa porta do ônibus hoje, aliás ontem, né? Não sei que dia você vai estar vendo isso aí, e eu consegui terminar hoje, vou mostrar aqui pra você, põe aqui o restinho do material, olha ali, ó, fiz a... cara, pra você ver assim a grosso modo ficou bacana, né? Claro, tem as imperfeições ali que eu não sou marceneiro, não sou nada, então vai ficar as imperfeições. Vamos entrar aqui na minha casa, pra gente ver o que mais que foi feito aqui. Olha lá, ó, tá lá a porta, essa parte aqui, tá vendo que tava faltando? Aquele pedacinho ali, ó, claro, tem umas emendas ali, porque na falta do din-din, a gente é obrigado a aproveitar, fazer aproveitamento e pronto. E o que que eu aproveitei aquela madeira? Eu economizei ali, pra ver se com aquela tábua lá, eu consigo fazer uma porta aqui pro meu quarto. Olha, eu vou fazer uma porta, vou tentar fazer uma porta de correr aqui, sabe? fixada aqui, né, assim, nessa partezinha aqui, sei lá, vou arrumar um jeito assim, é coisa bem, não é obra de arte, não. Se você vier ver aqui pessoalmente, você vai ver que não tem nenhuma obra de arte aqui, mas vai funcionar. O importante é funcionar, né? Então eu vou ver se eu consigo fazer aquilo lá. Bom, e eu resolvi acabar de gravar esse vídeo aqui da minha porta, do meu motorhome, do motorhome mais barato do Brasil, né? O motorhome construído em micro-ônibus, esse vai ser o mais barato do Brasil. Então você que não é inscrito, se inscreva aí, deixa aquele joinha, beleza? Compartilha à vontade aí. E se você quiser acompanhar uma viagem muito bacana, no motorhome mais barato do Brasil, se inscreve aí e acompanha a gente nessa aventura, beleza? Então é isso aí, por hoje é só um grande abraço. Valeu! Até mais, tchau! E as majestosas montanhas ao longe, sim, recebido pra mim Involentes com nós, até parecem de boca do céu